Os russos estão prestes a ter o melhor e mais poderoso exército de robôs do mundo. Em meio a uma corrida tecnológica acelerada, os Estados Unidos se veem diante de um desafio sem precedentes, acompanhar o ritmo frenético da inovação russa. Hoje, vamos mergulhar fundo no cerne dessa competição eletrizante, onde a engenhosidade humana se encontra com as mais avançadas tecnologias militares. Prepare-se para descobrir como os russos estão moldando o futuro da guerra com seus drones terrestres imponentes e robôs de combate revolucionários. Após ver todas as inovações russas, responda essa pergunta. Será que a Rússia passará todos na corrida robótica? Na sua frente está o Fodor, um robô humanoide russo capaz de disparar com ambas as mãos, desenvolvido por especialistas do país. O Fodor, objeto de pesquisa experimental final, foi concebido para enfrentar situações extremas e explorar o espaço. Ele pode funcionar de forma autônoma ou ser controlado por um operador usando um traje de controle especializado. Suas principais funções incluem o resgate de pessoas em condições extremas, como em prédios desmoronados, e a execução de missões espaciais. Recentemente, foram impostas sanções ao Fodor depois que foi descoberto que ele não apenas pode atirar, mas também pode fazer isso com ambas as mãos. Isso levou empresas estrangeiras a interromper o fornecimento de componentes, como engrenagens, sensores, motores, câmeras e computadores. Apesar disso, os desenvolvedores continuam aprimorando o Fodor, buscando alternativas domésticas para os componentes. O desenvolvimento do robô teve início em 2014 e foi revelado ao público pela primeira vez em 2016. Segundo as especificações, o Fodor já é capaz de realizar várias tarefas, como abrir portas, usar extintores de incêndio, operar serras, dirigir carros e até mesmo fazer movimentos de espacate, estabelecendo um recorde mundial. Com uma altura de 180 centímetros e um peso entre 105 e 106 quilogramas, o Fodor foi exibido na exposição de armamentos Army 2022 em Moscou. Um avanço notável da tecnologia russa foi revelado. Um cão-robô equipado com um lançador de granadas, cujo design inspirado em um cachorro é propriedade da empresa Russa Intellect Machine, especializada em robótica, armamentos e inteligência artificial. Segundo os desenvolvedores, este cão-robô é capaz de realizar disparos com precisão e transportar armas, encontrando aplicações tanto civis quanto militares. Em cenários de emergência, ele pode ser empregado para reconhecimento, navegação em áreas de destroços e até mesmo entrega de suprimentos médicos. Além disso, pode desempenhar funções como designação de alvos, patrulhamento e segurança. No entanto, os Estados Unidos levantaram a suspeita de que este cão-robô russo, equipado com um lançador de granadas, seja uma imitação de um modelo chinês. O design é notavelmente semelhante ao cão de tecnologia 1 Ryushu da Unitri Robotics, disponível para compra em lojas online por US$ 2.007. A sugestão em uma publicação levanta dúvidas sobre a origem do robô, indicando que parece bastante óbvio que não foi fabricado por uma empresa russa. Compartilhe suas opiniões nos comentários sobre este avanço tecnológico russo. A Rússia está traçando planos ambiciosos para os próximos 10 anos, visando a criação de um e-robô-avatar e com o potencial de revolucionar o campo de batalha ao substituir soldados humanos. Este robô pode ser concebido de maneira antropomórfica, assemelhando-se a um humano ou não antropomórfica, apresentando diferenças significativas em relação à forma humana. Em casos como este último, os desenvolvedores sugerem que o operador poderia experimentar sensações como uma perna funcionando como uma esteira. A meta é dotar esse robô de capacidades funcionais comparáveis às dos seres humanos, permitindo-lhe interagir de forma independente e eficaz dentro de ambientes humanos, enfrentar terrenos acidentados, prestar primeiros socorros e operar veículos. Em 2015, foram apresentados os primeiros passos nessa direção, com o desenvolvimento de um robô humanoide capaz de atirar e dirigir veículos. Um braço manipulador controlado por um operador próximo foi utilizado para realizar os disparos. A visão de futuro é que esses e robôs avatarem possam eventualmente substituir soldados vivos no campo de batalha, reduzindo os riscos para os humanos envolvidos. No entanto, apesar dos avanços russos nesta área, é mais provável que países como os Estados Unidos ou China estejam na vanguarda da implementação dessas tecnologias inovadoras em escala global. Um dos mais poderosos drones terrestres do mundo é o Ura 9, uma criação russa que se destaca pelo seu impressionante poder de fogo. Este veículo de combate não tripulado assume liderança global nesse aspecto. Visualmente, o Ura 9 se assemelha a um veículo de combate de infantaria, com dimensões de aproximadamente 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, pesando um total de 10 toneladas. Equipado com canhão automático de 30 milímetros e uma metralhadora de 7,62 milímetros, além de lançadores com 49 mísseis antitank que ataca 120 em ambos os lados da torre, este drone pode adaptar-se rapidamente a diferentes cenários de combate. Além disso, pode ser equipado com mísseis antiaéreos Eiga, proporcionando capacidades de defesa aérea, e 6 lança-chamas reativo Semel na parte traseira da torre. O Ura 9 já demonstrou sua eficácia em operações reais de combate na Síria, onde foi utilizado com sucesso, embora os detalhes específicos de sua aplicação nesse conflito ainda sejam desconhecidos. Enquanto os Estados Unidos, Reino Unido, França e outros países estão avançando rapidamente no desenvolvimento de robôs de combate, a Rússia, embora tenha enfrentado alguns atrasos tecnológicos nesse campo, deu um salto significativo com a introdução do Ura 9, que ajudou a reduzir essa lacuna tecnológica. Além do Ura 9, a Rússia também desenvolveu o Veículo Blindado de Reconhecimento CERNIC, projetado para uma variedade de tarefas, incluindo reconhecimento, patrulha, proteção de territórios e objetos importantes, além de desminagem e demarcação. Este robô opera em três modos de controle e pode atingir velocidades de até 40 km por hora, com alcance operacional de até 10 km. Equipado com módulos de combate intercambiáveis, o CERNIC pode ser adaptado para diversas funções, incluindo transporte de munição e combustível, evacuação de feridos e patrulhamento. Outros sistemas robóticos russos, como o NCTA e o Marker, demonstram a diversidade e a versatilidade das capacidades robóticas russas. O NCTA é um grupo de sistemas robóticos controlados remotamente, enquanto Marker é uma plataforma robótica capaz de operar de forma autônoma, percorrendo longas distâncias, transportando cargas e realizando diversas tarefas, desde reconhecimento até entrega de suprimentos. Esses avanços tecnológicos refletem o compromisso da Rússia em se manter na vanguarda da inovação militar, preparando-se para os desafios do futuro no campo de batalha. Na corrida robótica, a Rússia emerge como uma potência inovadora, desafiando as expectativas e redefinindo os limites do possível. Com uma gama impressionante de criações robóticas, desde humanoides a drones de combate, a nação russa está determinada a deixar sua marca no campo de batalha do século 21. Mas a questão persiste. Será que a Rússia conseguirá ultrapassar seus rivais na corrida pela supremacia robótica? As respostas estão sendo escritas nos laboratórios e campos de testes russos, enquanto o mundo aguarda ansiosamente o próximo avanço tecnológico que moldará o futuro da guerra.